O vídeo gravado por câmaras de segurança de um imóvel próximo ao local na esquina da Rua Oswaldo Aranha com a Rua Tocantins mostra o momento em que um homem desce de um carro que para atrás da caminhonete e tenta forçar a entrada no veículo. A motorista, uma mulher, arranca seu veículo e vira à esquina, conseguindo fugir. Qual seria a intenção daquele homem? Roubar a caminhonete é uma das hipóteses. A tenente Tarsila, oficial de comunicações do 3º BPM, falou sobre a situação, dando algumas orientações para casos assim. Caso ocorra essas situações, que faça denúncia, que faça boletim de ocorrência para que a polícia tenha informações para conseguir verificar o que de fato aconteceu, se é um fato que o cidadão estava tentando realizar um roubo, um assalto, alguma coisa. Então a gente orienta que sempre nesses casos procure a polícia militar e faça denúncia e o boletim de ocorrência.